O. Ramayana. De. Valmiki. Traduzido para o inglês por. Ari Prasad-Chastri de 1952 a 1959. Traduzido para o português por. Eleonora Meyer 2015. Livro II. Parte 05. 255. 266. Despreza alguém que tem relação ilícita com a esposa de outro homem ou os sacerdotes condenam aquele homem que pecou enquanto oferecendo sacrifício. Assim é desprezado um rei que cobra taxas severas. Aquele monarca que não. Condena à morte um homem que, por avareza e iludido pela ambição, acusa outros. Que são vertuosos, e até ameaçou a vida do rei, é ele próprio destruído. Ó irmão, tu. És atendido por tais pessoas. Um comandante supremo que é ativo, vitorioso sobre. Seus inimigos, perito em armas, paciente na adversidade, dedicado a ti e experiente. Foi nomeado por ti. Tu tens honrado com recompensas adequadas àqueles homens. Que são valentes, distintos, emanentes em ciências militares, engenhosos e cujas habilidades foram testadas. Tu distribuis remuneração e provisões de forma apropriada quando são dévidas. Servos que não são pagos na época apropriada. Ficam irritados e desconsideram seu mestre. Serventes insatisfeitos são uma fonte de perigo. Os guerreiros e comandantes vassalos são dedicados a ti. Em momento de necessidade, eles estão prontos para sacrificar suas vidas por tua causa. Tu nomeaste, como teus embaixadores, aqueles que são cidadãos do teu reino, que podem adivinhar os motivos dos outros, que têm bom senso, que são eloquentes, e capazes de vencer seus adversários em debate. Tu empregas três espiões, cada um não familiarizado com o outro para se assenhorearem dos segredos dos 15, 252 excluindo os teus ministros, sacerdotes e o herdeiro legítimo. Tu colocaste vigilância sobre os inimigos que tu expulsaste do teu reino e também que voltaram. Tu os consideras inofensivos. Tu és auxiliado por brahmanes de opiniões. Atestas Tais homens se julgam sábios, mas, de fato, são tolos, contudo eles podem desviar outros do caminho da virtude, sendo hábeis no envio de almas para as regiões mais baixas. Eles não estudam os tratados autorizados sobre os deveres dos homens, mas se empenham em argumentos contra o Veda e, tornando-se emanentes em conhecimento inútil, discutem assuntos indignos continuamente. Oh amigo, tu protages cuidadosamente a capital Iodia, a sede de nossos antepassados e grandes homens, justamente denominada invencível tendo portões fortes e sendo cheia de elafantes, cavalos e caruagens, onde brahmanes ocupados em deveres espirituais residem, também guerreiros e comerciantes, e homens superiores que subjugaram seus sentidos e estão concentrados em vários empreendimentos, aquela cidade progressiva, que é repleta de templos de muitas formas, frequentados por homens instruídos. Oh irmão, a nossa é uma capital que tem sido o local de muitos grandes sacrifícios, que contém inúmeros templos e lagos, frequentados por homens e mulheres alegras, onde reuniões festivas são realizadas, onde nenhuma parte da terra fica sem cultivo, onde elafantes, cavalos e gado vivem em grandes números, onde ninguém vive em perigo, e que é irrigada por meios artificiais para que as necessidades das pessoas não dependam apenas da chuva, que é encantadora e onde animais perigosos, como leões, não abundam, que está livre de homens perversos, que melhora diariamente e que é protegida. Pelos espíritos dos nossos antepassados, diz-me, aquela cidade está próspera. Oh irmão, tu estás satisfeito com os lavradores e com aqueles que vivem por cuidar do seu gado. Tu forneces o que eles precisam e os protege do mal. Tu sempre os preservas e lhes proporciona sustento. Oh irmão, um rei deve sempre proteger seus súditos por meios justos. Tu propicias as mulheres do teu reino. Elas são devidamente defendidas por ti. Tu colocas tua confiança nelas. Tu comunicas teus. 252. Os quinze são, camareiros, ajudantes, tesoureiros, mestres das atas, comandantes saprimos, chefes de polícia, advogados, magistrados, guardas das florestas e montanhas, esmoleres, carcereiros, porteiros. Superintendantes de obras públicas, sacerdotes e pagadores. 256. Segredos a elas. Oh príncipe, tu, bem adornado, te mostras ao teu povo na sala de reunião antes do meio-dia. Aqueles que trabalham para ti se aproximam de ti com segurança, ou eles se contêm por conta do medo. Ambos esses estados são desvantajosos. Tu tratas teus súditos com moderação. Os teus fortes estão bem. Supridos com riqueza, alimentos, armas, água, armamentos, e equipados com arqueiros e flecheiros. Oh príncipe, a tua tesouraria contém mais do que é necessário para as tuas despesas. A tua riqueza é gasta inutilmente com músicos e dançarinos. Uma parte do teu tesouro é dedicada aos deuses, às tuas irmãs, aos brâmanes, aos hóspedes não convidados, guerreiros e amigos. Tu condenas alguém por avareza sem levar em conta a justiça ou sujeitando o infrator a investigação mais cuidadosa por aqueles emmanentes em lei e que têm boa conduta. Aqueles que te servem são homens justos, inocentes de mentira e roubo, e não de má reputação. Oh nobre, aqueles que são presos por roubo, pegos no ato e sua com culpa constatada após a devida investigação, eles são capazes de obter soltura por subornarem os oficiais. Em uma disputa entre um homem rico e um homem pobre, os teus juízes experientes executam a justiça não influenciados por um desejo de ganho. Oh príncipe de rango, as lágrimas daqueles que são condenados injustamente por um monarca que vive no conforto e é indiferente a justiça que é dispensada destruem seus filhos e seus rebanhos. Oh príncipe, tu satisfazes os idosos, as crianças e os médicos, por lhes suprir com suas necessidades, tratando-os com carinho e lhes concedendo os benefícios da administração sábia. Tu ofereces saudações ao encontrar teu guru ou os idosos, os acetas, desconhecidos. Objetos sagrados, e os brahmanis que são eruditos e iluminados. Tu usas o tempo reservado para o cumprimento do teu dever para a aquisição de riqueza, ou tu desperdiças a oportunidade de cumprir teu dever e de adquirir riqueza por predileção pelo conforto e dissipação. Oh chefe dos canquistadores, oh conhecedor. Do significado do tempo, tu davais as tuas horas entre a observância do teu dever, a aquisição de riqueza e a distração legítima. Oh sábio, os panditas eruditos e os cidadãos rezam diariamente pelo teu bemestar. Oh barata, tu abjuras as quatorze falhas que um soberano deve evitar. Ateísmo, dissimulação, raiva, falta de atenção. Procrastinação, negligência para com os sábios, indolência, rendição dos sentidos. Aos objetos externos, diz respeito ao conselho, consultar aqueles que defendem o mal, o adiamento do que já foi decidido, a ocultação de conselho recebido, o abandono da conduta correta, o oferecimento de respeito igualmente aos de nascimento inferior e superior, e a conquista cruel de outras terras. Oh rei, tu estás familiarizado com os resultados dos seguintes e tu refletes constantemente sobre eles. Caça, jogo, dormir durante o dia, calúnia, afeto. Desmedido, vaidade, concentração em dança e música, vaguear aqui e ali sem. Propósito, com as cinco fortificações, por fosso, por barreiras altas, por árvores. Densamente plantadas, por áreas desertas desprovidas de meios de subsistência e. Por uma região sem água, com os quatro meios para o sucesso, concluir a paz. Generosidade, a punição e a semeadura de dissensão nas fileiras do inimigo, com os sete requisitos de administração, o rei, os ministros, governo, tesouraria, território, exército e aliados. Com os tipos de pessoas com quem não se deve contrair. Amizade, aqueles que falam mal dos outros, o atrevido, o curioso, o ofensivo. Aqueles que tiram a propriedade de outros, o abusivo, o cruel, e com os oito objetos. Que devem ser procurados, virtude, aquisição de riqueza legítima, diversões. Adequadas, o estudo dos três veidas, tratado, estratagema, invasão, momento. Adequado, e se aliar com os poderosos. 257. Tu estás familiarizado com os cinco tipos de sofrimento causados por seres. Celestiais, pelo fogo, água, doença, fome e peste. Tu tens levado cuidadosamente. Em consideração os infortúnios causados por oficiais, ladrões, inimigos e pelos. Favoritos do rei. Tu refletes que não é apropriado ser íntimo com uma criança, com alguém que é senil, alguém que há muito tem estado aflito, alguém que foi excomungado, um covarde, um terrorista, alguém que é avarento ou que excita a cobiça, alguém que é desprezado por outros, alguém que é voluptuoso, alguém que consulta a todos, alguém que fala mal dos brahmanis, alguém que atribui tudo ao. Destino, alguém que é aflito pela fome, ou que vagueia de um país para outro sem. Um propósito, alguém que tem muitos adversários, alguém que não age no tempo. Correto, alguém que não é dedicado à verdade, alguém que vive sob o domínio. Estrangeiro e alguém que é agressivo. Tu tens dado aos seguintes a devida. Consideração e verificado se eles estão de acordo contigo, teus súditos, as mulheres, o reino, aqueles que perderam sua riqueza, teu inimigo, teu amigo, e aqueles hostis para com o teu inimigo. Ó sábio, tu estás familiarizado com os preparativos necessários para uma viagem, os métodos de punição, a elaboração de tratados, e quem há de ser confiável e não confiável. Ó príncipe, tu consultas com os teus conselheiros. Coletivamente ou separadamente, e tu tratas cada entrevista como particular. Tu concluís o teu estudo do Veda com doações de caridade. Tu usas a tua riqueza na distribuição de esmolas e em diversões legítimas. Os teus casamentos se tornam produtivos de progene. Tu praticas o que aprendes com as escrituras. Tu aprovas atos de benevolência, dever e adoração e os considera produtivos de fama e longevidade. Ó príncipe, tu cegues o caminho dos teus predecessors, que promove a felicidade e que todos aprovam. Ó barata, tu compartilhas sozinho de pratos deliciosos. Quando entre os teus companheiros tu primeiro lhes oferece alimento suculento e então compartilha dele tu mesmo. Saibas, ó irmão, que o monarca que conhece a lei e também sabe como administrar a justiça e governa por meios justos se torna o senhor da terra e entra no céu após sua morte. Capítulo 101 Shri Rama ouve o relato da morte de seu pai. Barata, ouvindo essas palavras de Rama, respondeu, de que me servirá o cumprimento dos deveres reais, que sou desprovido de toda virtude. Ó grandioso! De acordo com a tradição da nossa linhagem o irmão mais novo não pode ser o rei. Enquanto o mais velho viver, portanto, ó Rangva, volta comigo para a cidade. A auspiciosa de Iodia e para o bem da nossa família fez com que tu mesmo sejas instalado como rei. Alguns podem considerar o rei um homem, mas eu o considero um deus, uma vez que sua conduta é diferente dos outros, sendo inspirado por dever e graça divina. Quando eu estava na casa do meu tio materno e tu exilado. Para a floresta, o rei da Zaratia, adorado pelos bons, o realizador de sacrifícios espirituais, partiu para o céu. Assim que tu, com cita e Lactmana, deixaste-a. Capital, o rei, dominado pela tristeza e aflição, faleceu. Ó chefe de homens, oferece. As libações tradicionais para o teu pai, Xatrugna e eu já executamos esse ritual. Ó príncipe, disse que a água e arroz oferecidos por um filho amado concidem bem. Aventurança imperecível para alguém que partiu. Ó Rangva, tu foste realmente o amado do teu pai real, pelo sofrimento por tua causa e pelo desejo te ver, o teu pai. 258. Com a sua mente incessantemente fixa em ti, dominado pela tristeza, partiu para o céu. Capítulo 102. Todos eles ficam aflitos com pesar. Ao ouvir de seu irmão o relato da morte de seu pai, Shri Rama caiu. Inconsciente. As palavras de Bharata se mostraram tão terríveis para Shri Rama quanto a massa de udra caindo sobre os danavas em batalha. Torcendo as mãos, Rangva caiu ao chão como uma árvore cortada por um machado. O senhor do mundo, Shri Rama, caído na terra, jazia como um elefante que, tendo tirado a margem do rio, afunda sob a carga. 253. Seus dois irmãos, juntamente com Sita, vendo que ele tinha caído em um desmaio, o salpicaram com água para recuperá-lo. Recuperando-se um pouco, Shri Rama começou a lamentar. O príncipe, virtuoso, ciente de que seu pai havia falecido, proferiu estas palavras piedosas para. Barata, o que eu devo fazer em Iod e agora meu pai partiu para o céu? Quem pode preservar a capital desprovida desse monarca ilustre? O que eu, indigno e infeliz, posso fazer por aquele magnânimo, meu pai, que morreu pelo sofrimento por se separar em mim e cujos ritos fúnebres eu não fui capaz de realizar? Oh Barata! Impecável, tu de fato és abençoado, porque em os últimos ritos do teu pai guerreiro foram realizados. Agora, quando eu voltar para a capital após a conclusão do prazo do meu exílio, ninguém vai me instruir no que é bom e no que é mal. Antigamente, por afeição, meu pai, estando satisfeito com a minha boa conduta, me instruía. Quem agora vai proferir aquelas palavras que caíam agradavelmente em meus ouvidos? Voltando seu rosto para Sita cujo semblante se assemelhava à lua cheia. Rama se dirigiu deste modo a ela, oh Sita, teu sogro deixou essa vida, oh Lakshmana, tu estás sem pai. Barata contou essa notícia amarga para nós. Oh Lakshmana, traze a polpa da fruta engude e troca esse traje de pele. Eu desejo oferecer libações de água para o meu nobre pai. Que Sita me preceda e que tua sigas, em tais ocasiões, esse procedimento deve ser observado. 254 então. Sumantran, o atendente idoso da linhagem real, sábio, inteligente, de bom coração. Autocontrolado, e humilde, inteiramente dedicado a Rama, consolou os príncipes e os levou para o rio Mandakini, cujas águas eram sagradas e meritórias. Profundamente aflitos, os ilustres se aproximaram do rio agradável que passava em meio a mata florescente, e descendo a corrente pura, veloz e não. Enlameada, eles ofereceram a água ritual em nome de seu pai real, dizendo, oh grande rei, que esta água seja tua. Em seguida, Sri Rama, enchendo suas palmas, com água, virando-se para o sul, chorou e disse, oh rei poderoso, que esta água, sagrada oferecida hoje por mim seja tua para sempre na região dos teus. Antepassados. Depois disso, Rangva com seus irmãos ofereceu bolos de arroz em memória. Do rei, às margens do rio Mandakini. Tendo feito um bolo por misturar o suco de 253 O senhor da terra A terra afundou, desamparado, como quando uma margem muito alta com ruína súbita enterra profundamente um elefante que dormia. Griffith 254 Quando eles descem para a água A ordem da procissão é que as crianças vão primeiro de acordo com a idade, então as mulheres, então os homens, os mais novos primeiro, os mais velhos por último. A ordem é revertida quando eles emergem. 259 Frutos selvagens com a polpa da fruta Engude, Sri Rama o serviu sobre a grama. Kuxa e, profundamente triste, chorando, disse, oh rei poderoso, tenha bondade de aceitar e compartilhar deste alimento, pois aquele que é o alimento habitual do homem os deuses aprovam. Então, subindo a ladeira, Sri Rama voltou pelo caminho que ele tinha percorrido. O grande Rangva, chegando à porta da cabana de palha, segurou-as. Mãos de Lakshmana e Barata e chorou. O som do choro dos quatro príncipes e de Sita ressoou nas montanhas como o rugido de um leão, e o exército ao ouvi-lo ficou muito perturbado, e eles disseram entre si, Sri Rama e Barata se encontraram e eles estão lamentando a morte do rei, seu pai. Deixando seu acampamento e virando seus rostos para onde o som de lamento se erguia, eles foram às pressas para aquele local. Alguns montaram em cavalos e elafantes, alguns andaram em carruagens douradas, e outros se apressam a pé para lá, pois embora Sri Rama tivesse deixado a capital. Recentemente, lhes parecia como se ele estivesse longe deles há muito tempo. Desejosos de ver Rama, eles foram para o Eremitério do Príncipe Ilustre em vários tipos de veículos e o som do seu avanço e das rodas rodando criou um barulho. Como um trovão. Elafantes aterrorizados pelo tumulto corriam com seus companheiros para outras florestas, perfumando a floresta com sua linfa. Javalis. Lobos, búfalos, cobras, tigres, gado selvagem e cervos de várias espécies ficaram cheios de medo. Patos, aves aquáticas, cisnes, gansos, cucos e garças fugiram em todas as direções. O ar estava cheio de pássaros, e a terra de homens, tornando ambos belos. Finalmente, o exército chegou ao local onde eles viram o Ilustre e Inocente. Rama, o chefe de homens, sentado em um assento sacrifical, e vendo sua condição. Eles começaram a praguejar contra Kekei e Mantatai, chegando mais perto. Choraram amargamente. Sri Rama, observando-os tão aflitos, abraçou-os como um pai. Abraçando aqueles que eram dignos de sua afeição, oferecendo saudações a alguns, ele tratou aqueles da sua idade e seus parentes com o respeito devido a cada um. O som do seu pranto encheu a terra e o céu, e reverberou nas cavernas e em todos os quadrantes como a batida de um tambor. Capítulo 103 Sri Rama cumprimenta as rainhas Sri Vasishva, precedido pelas rainhas-vilvas do rei Dasaracha. Prosseguindo em direção ao eremitério de Sri Rama contemplou o lento Mandakini e o lugar sagrado frequentado por Rama. Afligida pela dor, a rainha Kauchioliá chorou e então disse a Sumitra e as outras rainhas, ó vejam! Aqui é o lugar onde os desprotegidos Rama, Lakshmana e Sita, privados de seu reino por Kekei, vem se banhar. Ó Sumitra, aqui me parece que o teu filho Lakshmana incansavelmente traz água para o meu filho. Embora empenhado nesse trabalho humilde, um serviço gentil realizado para um irmão mais velho é um ato honroso. Embora o transporte de água seja uma ocupação humilde, quando Sri Ramachandra, persuadido por Barata, voltar para a capital, então o teu filho, digno de todo conforto, abandonará esses deveres laboriosos. A rainha Kauchioliá de olhos grandes então viu o bolo funerário oferecido por Sri Rama em memória de seu pai. Ela viu como o entristecido Rama tinha colocado 260. O bolo de farinha no solo em memória de seu grande pai, e ela então se dirigiu às viúvas do rei falecido, dizendo, vejam como isso foi oferecido por Rangvain. Memória do grande rei da casa de Ictvaco. Eu não considero esse bolo de farinha misturada com o suco da fruta ingude como digno do Mahatma da Zaratyá, que era igual a um Deus. Como o soberano da terra cercada pelos quatro mares acharia esse bolo de polpa de ingude aceitável? Nada é mais doloroso para mim do que isso. Que o ilustre Rama ofereça esse bolo de farinha insignificante para seu pai falecido. Porque o meu coração não quebra em mil fragmentos, vendo essa oferenda pobre. É um ditado comum entre os homens que o alimento consumido por um homem é o alimento do seu Deus e dos seus antepassados. As cansortes do rei consolaram a rainha principal e, seguindo adiante, chegaram ao eremitério onde elas viram Sri Rama sentado como um Deus descido do céu. Vendo Sri Rama afastado de todos os prazeres, elas ficaram profundamente angustiadas e choraram amargamente. Sri Rama, o devoto da verdade, levantou-se e tocou os pés de sua mãe, e as rainhas de olhos grandes com suas mãos delicadas tiraram a poeira dos pés dele. Sri Lactmana, aflito ao ver sua dor, ofereceu saudações a elas com profundo afeto e elas, limpando a poeira dos pés de Sri Rama, demonstraram mesmo o amor pelo príncipe Lactmana, já que ele, também, era o filho do rei. Dasaracha. Sita também, cheia de tristeza, com os olhos repletos de lágrimas, ficou diante das rainhas tocando os pés delas. Kauchiolia, abraçando Sri Sita que estava emaciada por causa das privações de seu exílio, se dirigiu a ela como uma mãe à sua filha e disse, Ai! Ai! Ah! Filha do rei de Viderra, a nora do rei Dasaracha, e consorte de Sri Ramachandra. Tem sofrido grandes privações na floresta. Ó Janki, eu queimo com o fogo da aflição quando eu vejo o teu rosto chamuscado pelo sol como os lírios d'água. Carmezins desbotados, ou ouro sujo com poeira, ou a lua obscurecida pelas nuvens. Eu estou sendo consumida pela dor decorrente disso, como um pedaço de madeira 255 consumido lentamente pelo fogo. Enquanto a rainha Kauchiolia estava lamentando dessa maneira, Sri Ramachandra se aproximou do santo Vasishva e tocou seus pés de lótus. Tendo tocado os pés do grande aceta, que era tão resplandecente quanto o fogo, como Indra oferecendo saudações aos pés de Brihaspati, Sri Rama sentou-se perto dele. Então o piedoso Bharata acompanhado por seus conselheiros, as pessoas mais importantes da cidade, e os seus generais, se aproximou de Sri Rama e ocupou um assento mais baixo. O heroico Bharata, com palmas unidas, sentado ao lado de seu irmão mais velho, que estava vestido em trajes de aceta, parecia Pranjapti sentado diante de Brahma. Naquele momento, os principais cidadãos presentes estavam cheios de curiosidade para saber o que Sri Bharata diria a Rangva. O sempre verdadeiro e valente Rama, sentado com Bharata e Lakshmana, justos se assemelhavam a três fogos rituais no lugar de sacrifício. Capítulo 104 Ele pede para o príncipe Bharata ascender ao trono. 255 Viderra é o nome dado aos dois pedaços de madeira dos quais um fogo é aceso. Há, portanto, um trocadilho. Com o nome de Sita, aqui. 261 Sri Rama, junto com Lakshmana, se dirigiu a Sri Bharata, dizendo, Oh! Bharata, dás por que vieste aqui para a floresta em trajes de aceta, vestido com pele e camurça. Para qual propósito, oh príncipe, tu, abandonando o teu trono, vieste a floresta, vestido com a pele do antílope? Assim questionado, Sri Bharata, controlando a sua dor, respondeu, Oh! Nobre! Majestade, meu pai, o rei, por minha mãe agindo de uma maneira imprópria, morreu de tristeza por estar separado de seu filho. Oh! Príncipe poderoso, minha mãe fez um ato extremamente perverso e perdeu o seu bom nome. Viúva e oprimida pela aflição, ela irá para o inferno. Embora o filho de Kekei, eu ainda sou teu servo. Se bondoso para comigo e te permita ser instalado hoje e acende ao trono como Indra, os anciãos do povo e a minha mãe, viúva vieram aqui para te suplicar. Tenha bondade de conceder o nosso pedido, oh Senhor! Oh! Tu que prestas a devida deferência a todos os homens, sendo o filho mais velho do rei, tu dives por direito ocupar o trono. Aceita a responsabilidade da realeza e satisfaz-lhe o desejo dos teus amigos. A terra, te obtendo como seu senhor, descansará satisfeita como a noite de inverno na presença da lua. Eu não sou só teu irmão, mas teu seguidor e servo devotado. Meus ministros e eu te saudamos e te suplicamos a olhar com favor para o nosso pedido. Oh chefe de homens, não deixes que esses conselheiros e aqueles que tradicionalmente têm administrado pleiteia em vão. Tendo falado, o príncipe Barata, com os olhos cheios de lágrimas, colocou sua cabeça aos pés de Sri Rama. Sri Rama levantando-o abraçou o príncipe Barata que estava suspirando como alguém perturbado e disse, oh Barata, por que um príncipe virtuoso e esclarecido como tu agiria de tal modo que seu irmão mais velho cometesse pecado. Oh herói, eu não vejo falha em ti, mas cabe a ti não falar mal da tua mãe. Oh impecável, o pai ou o preceptor espiritual pode ordenar seu discípulo, seu servo ou sua esposa como ele quiser. Portanto, deve ser conhecido. Por ti que um filho sábio ou devoto deve sempre demonstrar obediência. Eu sou portanto, submisso ao meu pai. Oh adorável, nós estamos sujeitos ao rei e é o mesmo se ele nos enviar para a floresta, para a morada dos acetas, ou nos manter em sua proximidade. Oh chefe dos virtuosos, uma mãe deve ser reverenciada assim como o pai. Oh Barata, pelo comando de minha mãe e de meu pai virtuosos eu fui enviado para a floresta, como eu me atreveria a desobedecê-los. Oh príncipe, retorna para a capital e, aclamado pelo povo, sobe ao trono. Enquanto eu resido na floresta como uma seta. Lembra que o rei assim decidiu na presença de seu povo, e agora ele faleceu. O soberano é o instrutor de seu povo e de ti também, e foi apropriado que ele fizesse o que ele fez. Oh Barata, desfruta do reino dado a ti pelo meu pai. Oh belo, eu permanecerei na floresta de Dandaka por quatorze anos e desfrutarei do que meu pai me concedeu. O monarca ilustre, meu pai, honrado por todo o mundo, me mandou vir para a floresta, e obedecê-lo é a minha felicidade. Parece-me que a soberania do mundo inteiro é vanciela forminha em desafio à ordem de meu pai. Capítulo 105 O príncipe Barata pede para Sri Rama voltar e governar o reino. 262 Os príncipes secados por parentes e amigos passaram a noite tristes. O dia Tendo amanhecido, os irmãos celebraram o sacrifício do fogo e realizaram a repetição de prece silenciosa nas margens do rio Mandakini, em seguida, entrando no eremitério de Rama, eles se sentaram em silêncio profundo, ninguém dizendo uma palavra, uma grande paz prevalecendo sobre todos. Por fim, Sri Barata, no meio de seus amigos, quebrou o silêncio e se dirigiu. Deste modo a Sri Rama, ó meu irmão, o nosso ilustre soberano conferiu o reino a mim para satisfazer minha mãe e cumprir a obrigação de suas antigas bençãos e minha mãe tendo dado este reino a mim, eu agora o ofereço a ti, desfruta dele sem impedimento. Quando a represa se rompe na temporada chuvosa ninguém pode deter a maré, similarmente ninguém além de te pode proteger esse vasto domínio. Ó Rei, como um burro não pode igualar o passo de um cavalo, nem o voo de uma ave. Comum o de uma águia, eu também sou incapaz de governar o reino sente. Ó Rama, feliz é o soberano de quem outros dependem, mas desprezível é aquele que depende de outros. Uma árvore plantada e regada, apesar de crescer e espalhar grandes ramos que nenhuma não pode escalar, e ser coberta com flores. Se ela não der frutos, aquele que a plantou sofre descrédito. Ó herói poderoso, que essa metáfora seja entendida por ti, para que tu, sendo o senhor de todos, possas guiar os teus servos. Ó senhor, deixa-nos te ver, o destruidor de teus inimigos. Sentado no trono real, brilhando resplandecente como o sol. Que estes elafantes Poderosos sigam a tua carruagem e todas as rainhas residentes no palácio se Regozijem As pessoas ouvintes das palavras de Sri Bharata as aplaudiram, dizendo Bendito? Bendito? Então, o compassivo Rama vendo Bharata aflito e Lamentando consolou-o dizendo, ó Bharata, o homem não é livre, o tempo 256-o Arrasta para lá e para cá Todos os objetos perecem, todas as almas Individualizadas devem partir quando o seu mérito se esgota, filhos, amigos Esposas, todos os que vivem devem morrer um dia Acúmulo e gasto, prosperidade E miséria, encontro e despedida, e vida e morte são todos semelhantes Quando a Fruta madura cai, nós não ficamos surpresos, portanto, um homem que nasceu não Deve temer quando morte o reivindica Como um edifício sustentado por pilares sólidos ao se tornar velho caem Ruínas, assim o homem sujeito à idade um dia tem que encontrar a dissolução Ó Bharata, a noite uma vez passada não volta, assim as águas do Yamuna, fluindo Para o mar, não retornam Vê, os dias e as noites estão passando, diminuindo o Período de duração da nossa vida, como os raios do sol no verão sugam a umidade Da Terra Ó príncipe, te aflige por ti mesmo, portanto, não há nada mais digno de Aflição A idade faz com que todos definhem, sejam móveis ou imóveis A morte está Sempre ao nosso lado, ela não nos deixa quando viajamos para um lugar distante, e Ainda está presente no nosso retorno O que um homem deve fazer quando sua pele está enrugada e cabelos Grisalhos cobrem sua cabeça e ele está idoso O homem se alegra quando o sol Nasce e se põe, sem prestar atenção à diminuição dos seus poderes Ele saudá A aproximação de cada estação, como a chegada da primavera, mas a sucessão das Estações devora os dias do homem Como pedaços de tracos, flutuando no mar, se Reúnem por um espaço de tempo, dessa maneira esposas, filhos, parentes, riqueza E propriedade permanecem conosco um pouco, mas, no decorrer do tempo, nos Deixam 256 O tempo na forma de destino 263 Alguém, sentado à beira do caminho, grita para um grupo de viajantes que Passa, deixem-me também ir com vocês, porque então o homem se afligiria ao Trilhar a estrada que foi trilhada por seus predecessors A vida do homem, como Um rio corrente, não volta, assim os nossos dias diminuímo e nós devemos realizar Aqueles atos virtuosos que nos levam ao conhecimento da realidade Praticando a virtude, o homem deve desfrutar de prazeres múndanos, nosso Pai, o ilustre da Zaratia, tendo realizado atos banevalantes e dado presentes Caridosos apropriados, morreu, coberto de virtude Tendo nutrido seus servos e Cuidado do seu povo, tendo cobrado somente aqueles impostos justificados pelo Dever moral, tendo construído tanques e criado reservatórios e executado Muitos atos sacrificais, ele faleceu Deixando o mundo depois de desfrutar de uma Variedade de prazeres e de oferecer incontáveis sacrifícios, o rei, em uma Idade Avançada, foi para o céu Ó irmão, não é adequado lamentar pelo rei, que, cheio de anos, tendo Desfrutado dos prazeres do mundo, respeitado pelos bons, abandonou sua vida Tendo abandonado o seu corpo desgastado, ele obteve a forma de um ser celestial Um homem sábio, culto e esclarecido como tu não deveria se afligir por um Pai assim, exercitando a paciência, tu dives parar de lamentar e abandonando-a Tristeza retornar à capital Ó primeiro entre os eloquentes, teu pai te mandou morar Em Aiodia Eu também cumprirei as ordens dele que sempre praticava justiça Eu não posso desrespeitar os comandos do meu pai ilustre, ele é digno de Ser obedecido por ti e por mim, sendo nosso pai e nosso soberano Ó filho de Rango, eu irei, portanto, obedecer à vontade dele e habitarei na floresta Ó chefe de Homens, aqueles que desejam felicidade em um estado futuro, e que são virtuosos e Benevolants, devem obedecer aos seus superiores Ó grandioso, tenha em mente as Ordens de nosso pai, um amante da verdade, e volta para a capital para governar o Reino O magnânimo Rama, tendo pronunciado essas palavras sábias referentes à Necessidade de obediência ao seu pai, ficou silencioso Capítulo 106 Apesar das suplicas exortando-o a voltar, Sri Rama Permanece firme em seu voto Rama, o amante de seu povo, tendo falado, parou, então o piedoso Barata Respondeu a Rama, empregando argumentos persuasivos de teu justo, dizendo, ó Senhor, quem há neste mundo como tu? A adversidade não te move, nem qualquer Coisa agradável te toca Todos olham para ti como seu superior, contudo tu procuras Conselho com os mais velhos do que tu O homem para quem os vivos e os mortos são o mesmo e que é indiferente Quanto ao que ele possui ou perde, por que razão ele se afligiria? Ó Senhor, aqueles Que como tu, sabem, como tu sabes, qual é a natureza da alma e sua essência, não? São afetados na hora de infortúnio Ó príncipe de rango, como os deuses, tu és magnânimo, tu és sempre Tolerante e fiel aos teus votos Tu és sábio, tu sabes e vês tudo Tu estás ciente dos Motivos das ações dos homens e do motivo de eles as abandonarem, portanto Aquele sofrimento que é intolerável para os outros não te perturba de nenhum Modo 264 Tendo dito isso, Barata continuou, ó Rama, ser bondoso para comigo, ainda Que durante a minha ausência em uma terra estranha a minha mãe tenha cometido Aqueles pecados que causam a minha aflição Eu estou atado pelos laços do dever Se não eu teria matado a minha mãe perversa Eu sei o que é mal e o que é bom Descendente como eu sou do justo rei da Zaratia, portanto eu sou incapaz de agir de Forma contrária à virtude Eu não posso falar mal nessa assembleia do meu pai Piedoso e idoso, que já faleceu, e onde pode ser encontrado o homem tão Completamente familiarizado com a lei da justiça como era o rei, contudo, que Pessoa conhecedora da lei moral cometeria um erro tão grande motivado pelo Desejo de agradar a uma mulher Há um ditado antigo dizendo que, com a Aproximação da morte, o homem perde o poder de julgamento O rei realmente Comprovou esse adagio para o mundo inteiro Por medo da ira da rainha Kekeiou Da sua ameaça de destruição autoimposta, ou por agitação mental, o rei pode ter Agido assim sem consultar seus súditos, mas tu não estás vinculado por essa ação Aquele que imputa as transgressões de seu pai a um motivo justo não é considerado Um bom filho, como herdeiro do rei, não revela os erros do teu pai, mas esconde Este ato injusto do mundo Ó herói, é teu dever salvar minha mãe Kekei, meu pai, meus parentes e é Mim das consequências dessa ação condenada por todos Ó irmão, lembra o teu Dever como um guerreiro e reflete sobre o resultado da tua estada na floresta como Um aceta, mas também considera o bem do teu povo Não cabe a ti adotar esse Curso de ação O primeiro dever de um guerreiro é ser instalado para que ele possa Ser capaz de proteger seu povo Daz, porque um homem, desistindo daquele que é Um dever estabelecido, adotaria aquele que é miserável, triste, imaginário e Indefinido Se, ó abençoado, tu desejas passar por essa mortificação, porque tu não a procuras através do trabalho árduo de governar as quatro castas Disse que O dever de um chefe de família é o dharma mais elevado, então, porque tu Abandonas Ó senhor, ouve-me, eu sou apenas teu filho em relação à erudição, idade e Estado, como eu seria capaz de governar o reino Eu, uma criança, desprovido de Conhecimento e virtude e imposição também teu inferior, como eu seria capaz de Viver sem ti, muito menos governar em teu lugar Portanto, ó Rangva, ó virtuoso Que tu, com teus parentes, governas o reino sem oposição e adquiras mérito Ó Grande sábio, o santo Vassishfa está aqui presente com os ministros e sacerdotes Permita-te ser coroado e volta conosco para a Ioudia Comoudra, tendo conquistado seus inimigos, entrou no céu acompanhado Pelos merantes, que tu andres em Ioudia, cumprindo assim os teus deveres para Com os deuses, os sábios e os teus antepassados, satisfazendo as ambições dos Teus amigos Considera-me como teu servo, e comanda-me Ó nobre, que os teus Amigos hoje se alegrem com a tua entronização e que os malfeitores fujam para os Mais remotos confins da terra Ó chefe de homens, lava a nódoa da culpa da minha Mãe e livra o nosso grande pai desse pecado hediondo Com a minha cabeça baixa Em submissão, eu te suplico, como Sri Vishnu demonstra sua compaixão por todos Os seres, te compadece de nós No entanto, se tu rejeitares a minha súplica e Partires daqui para alguma outra floresta, então eu te seguirei até lá Sri Rama, assim rogado por Sri Bharata, que tinha colocado a cabeça aos Pés de seu irmão em humildade, ainda permaneceu firme em seu voto e não vacilou Ou concordou em voltar para a Iôdia Vendo a constância de Sri Rama, todos os Presentes se regozijaram ao vê-lo fiel ao voto, mas lamentaram a sua decisão de Não retornar à capital 265 Os comerciantes, os brahmanis eruditos e os sacerdotes cheios de admiração E as matronas chorando, elogiaram Bharata e unidamente suplicaram para Rama Retornar Capítulo 107 Ele instrui o príncipe Bharata a voltar e ser instalado Sri Rama, adorado por Bharata, que procurava lhe suplicar ainda mais Respondeu ao seu irmão mais novo na presença dos outros guerreiros, dizendo Oh! Bharata, filho da rainha Kekei e do poderoso da Zarathya, o que tu disseste é Adequado e correto Nos tempos antigos quando o rei da Zarathya, nosso pai, pediu a Tua mãe, a princesa Kekei, em casamento, ele prometeu ao pai dela que ele seria Sucedido por um filho dela Além disso, na guerra entre os deuses e as juras, o nosso Soberano fez a promessa de duas bençãos para a tua mãe em retribuição aos seus Grandes serviços, em consequência do que a tua mãe ilustre e encantadora pediu Dois favores do rei, segurando-o a sua palavra Oh! Leão entre homens Por uma benção o meu exílio foi garantido e pela outra O reino foi obtido por ti Oh! Chefe de homens, como resultado da benção concedida Pelo meu pai eu concordei em viver na floresta por 14 anos Determinado a provar a verdade da palavra de meu pai, eu entrei na floresta Concita e Lakshmana, indiferente ao calor e ao frio Oh! Grande governante, cabe a ti Também provar que o teu pai era um devoto da verdade e te permitir ser instalado Rapidamente Oh! Barata, honra essa dívida, tu divs isso ao rei, e assim protege-o Bom nome dele Ao ocupar o trono, tu terás sucesso em me agradar e em alegrar Tua mãe, a rainha Kekei Oh amigo, eu ouvi dizer que antigamente um grande monarca chamado Gaia Ao oferecer um sacrifício em Gaia para o espírito de seus antepassados, disse, um Filho é chamado de Putira porque ele salva seu pai do inferno e protege-os Espíritos de seus antepassados por meio de atos de benevolência prescritos Ter muitos filhos eruditos e vertuosos deve ser muito desejado, pois algum Deles pode oferecer um sacrifício em Gaia e assim libertar o espírito de seus Antepassados Oh! Filho de Rango, todos os sábios reais aprovaram essa doutrina, tu divs Também, portanto, aceitá-la Oh! Barata, volta para a Ioldia com Xatrugna e teu Povo e promove a felicidade de teus súditos lá Oh! Rei, eu vou me retirar rapidamente para a floresta de Dandaka com Sita e Lakshmana Oh! Barata, ser rei dos homens e eu serei soberano sobre os animais Selvagens Retorna alegremente para a capital e eu procederei alegremente para a Floresta Que o do céu real te proteja do calor do sol, eu vou procurar abrigo de seus Raios nas samumbras densas das árvores Oh! Barata, Xatrugna de compreensão Ilimitada te atenderá, e eu serei atendido pelo ilustre príncipe Lakshmana Oh! Irmão! Não se mais vítima da aflição, desse modo nós, os quatro filhos do Grande Rei Dasaracha, estabeleceremos sua fama no Reino da Verdade Capítulo 108 Um Brahman profere palavras contrárias ao Dharma 266 Quando Sri Rama assim instruiu Barata, um Brahman chamado Javali Proferiu estas palavras contrárias ao Dharma, bem falado, oh Hangva, mas tu não Dives pensar como homens comuns, pois tu és um homem de compreensão e Também um filósofo Considera bem, oh príncipe, um homem não tem nenhum amigo De verdade, nenhum inimigo, ele entra no mundo sozinho e o deixa sozinho também Aquele que pensa este é meu pai ou esta é a minha mãe e se apega a essa Relação não tem percepção Do ponto de vista do raciocínio correto, ninguém Pertence a ninguém Como um homem viajando da sua própria aldeia para outra Permanece à noite em algum lugar no caminho e o deixa ao amanhecer, assim pai Mãe, riqueza e família permanecem com um homem por um breve espaço de tempo E os sábios não se apegam a eles Oh chefe de homens, tu, sendo jovem, não mereces o caminho do sofrimento Cheio de tormentos, não cabe a te abandonar o reino de teu pai Volta para a Ioudia E governa aquela terra próspera A deusa que protege a Ioudia, devotada a ti Aguarda o teu retorno Oh príncipe, desfruta daqueles prazeres seletos que são Próprios para um rei e te diverte na capital como Indra em Amaravati Dasaracha é Nada para ti, nem tu para ele, o rei é uma pessoa e tu outra, portanto, segue-o Conselho que eu te dou A semente do pai é apenas a causa remota de nascimento do homem, já que Se ela não entrar no ventre da mãe ela não pode frutificar, a verdadeira fonte de Concepção é o ventre da mãe O rei partiu para o lugar destinado a todos os mortais Por que tu alegas esse falso relacionamento e te angustias em vão, oh rama Eu Lamento por aqueles que, abandonando os prazeres do mundo, procuram adquirir Mérito para a felicidade na vida futura e caem em uma morte prematura, eu não Lamento por outros Homens desperdiçam comida e outras coisas preciosas por Oferecerem-nas anualmente como sacrifícios em honra de seus antepassados Falecidos Oh rama, um homem morto alguma vez compartilhou de alimentos Se o Que é comido por um nutre outro, então aqueles que viajam nunca precisam Carregar provisões no caminho Parentes podem alimentar um brâmane, em seu Nome, em casa Oh rama chandra, essas injunções das escrituras foram estabelecidas por Homens instruídos, hábeis em induzir os outros a dar e em encontrar outros meios De obtenção de riqueza, subjugando assim os simplórios Sua doutrina é Sacrifiquem, doem em caridade, consagrem-se, passem por austeridades e se Tornem a setas Oh rama, se sábio, não existe outro mundo além desse, isso é Certo Desfruta daquilo que está presente e deixa para trás o que é desagradável Adotando o princípio aceitável para todos, recebe o reino oferecido a ti por barata Capítulo 109, Sri Rama responde com palavras baseadas nos Veidas Sri Rama, pacientemente dando atenção à pronunciação de javali Respondeu com o devido senso de julgamento e em palavras baseadas na sua Crença de que aqueles deveres ordenados nos Veidas deviam ser cumpridos Ó Me une, isso que tu falaste com o desejo de me agradar não está autorizado, nem as Tuas admoestações são justas, já que até mesmo a análise mais superficial Demonstra que elas são falsas Ó sábio, na Assembleia dos Bons, homens que não São autocontrolados e que têm falta de integridade e aqueles que agem 267 Contrariamente ao que é ordenado pelas Escrituras não são honrados É a sua Conduta que torna o homem virtuoso, um covarde ou um herói, e transmuta Impureza Impureza Se eu adotasse o erro e abandonasse a autoridade dos meus Superiores, abandonando a retidão e a honra, como também a conduta moral e os Decretos védicos, então eu, em conformidade com as tuas crenças e sacrificando-a Prudência, perderia o respeito de homens sábios e virtuosos Seguindo o teu conselho, se eu deixasse de buscar o caminho da verdade e Trilhasse o caminho inferior, por quais meios eu alcançaria o céu Se eu me Afastasse do código de moral, então todo homem poderia agir de acordo com a sua Propensão, já que o súdito se espelha no rei, em ação Acima de tudo, um soberano deve manifestar probidade, benevolência, seu Principal dever sendo a manter a verdade, a verdade é, realmente, a reino, pela Verdade é o mundo sustentado Os deuses e os sábios estimam a verdade como o princípio mais alto Aquele Que diz a verdade atinge o Estado Supremo Os homens temem um mentiroso como Eles temem uma serpente venenosa, a verdade é a raiz de toda felicidade e o Suporte não só desse mundo, mas a melhor forma de alcançar o céu Tudo o que é oferecido em sacrifício, toda a austeridade que é empreendida Tem seu fundamento na verdade, assim os veidas declaram, por isso a verdade é Mais sagrada de todas as coisas Um mantém uma família, outro governa o mundo inteiro, outro cai no inferno Outra alcança o céu de acordo com o fruto das suas ações Familiarizado com a lei Do karma fundada na verdade, eu não deveria provar que o meu pai é um devoto Daquela verdade Porque eu, que dei a minha palavra, não deveria seguir aquilo Que eu aceito como verdade Honrando o voto do meu pai, eu nunca vou abandonar O caminho da verdade, seja para governar um reino ou por ser desencaminhado por Outros ou por ignorância ou raiva Tu não ouviste que nem os deuses nem os Antepassados recebem as oferendas de alguém que é indeciso, de propósito Instável e infiel à sua palavra Eu considero a verdade como a virtude suprema da humanidade Eu desejo Reverenciar aquela verdade mantida pelos homens de antigamente Se eu seguisse O dever de um guerreiro, eu seria injusto Fazer o que é falso é digno apenas de Almas desprezíveis, avarentas e depravadas Se eu seguisse esse caminho Desonesto, indicado por ti, então eu cometeria falsidade, através da mente, do corpo E da alma Aqueles que defendem a verdade adquirem terras, notoriedade, fama, e Também o céu, portanto, que todos os homens falem a verdade e hajam segundo a Verdade Aquilo que tu, depois de muita deliberação, acreditas ser verdade Recomendas para mim é totalmente inadequado Oh, como eu posso ignorar a ordem De meu pai, que eu deveria residir na floresta Quando eu dei a minha palavra na Presença de meu pai, para entrar na floresta, a rainha Kekai ficou profundamente Alegre, como eu agora lhe daria motivo de angústia Abandonando a falsidade e o engano, diferenciando entre o que deve e o Que não deve ser feito, subjugando os sentidos, possuidor de plena fé nas injunções Vêdicas, eu me dedicarei ao cumprimento da vontade de meu pai Por sacrifício, alguém adquire o estado de Indra e entra no céu Os sábios Em virtude do sacrifício tem ido para lá O ilustre e glorioso Ramachandra, muito descontente com os argumentos Materialistas de Javali, falou assim em termos de refutação e repreensão, oh Javali Por falar a verdade, por adotar os deveres de sua casta e posição, por mostrar sua 268 Coragem em tempo de necessidade, por fala gentil, pelo serviço ao seu preceptor Espiritual, aos deuses e aos convidados inesperados, os homens chegam ao céu Portanto, aqueles brahmanis instruídos na verdade buscam a virtude com propósito Único, de acordo com sua casta e posição, e aguardam ansiosamente a sua entrada Em Bramaloka 257 Oh Javali, eu vejo com pesar a ação do meu ilustre pai em permitir Que alguém de ideias ateistas, que decaiu do caminho da retidão prescrito nos Veidas, permanecesse em sua corte Aqueles que pregam a doutrina herética da Escola Charvaca não são apenas infiéis, mas se desviarão do caminho da verdade É dever de um monarca lidar com essas pessoas como com os criminosos, nem os Homens de compreensão e erudição devem permanecer na presença desses ateus Oh Javali, os versados em sabedoria, que te precederam, realizaram muitos Atos sagrados em virtude dos quais eles adquirirão eminência aqui e no reino Espiritual Aqueles sábios sempre praticarão inofensividade, veracidade, ascetismo Caridade, benevolência e sacrifício Oh Javali, aqueles que cumprem o seu dever espiritual, que são os mais Notáveis em obras de caridade, e que não ferem ninguém, que frequentam as Assembleias dos bons e são reverenciados por todos os homens, eles não têm Pecado, seu nome viverá para sempre como o do nosso guru ilustre, Sri Vasishfa Rama, tendo pronunciado essas palavras duras para Javali, ele com Humildade dirigiu-se a Rama dizendo, Oh Rama, eu não sou ateu, nessa ocasião, eu Assumi esse disfarce ateísta a fim de te desviar do teu propósito e te convencer a Voltar para a capital Capítulo 110 Vasishfa, proclamando a tradição da dinastia, roga A Rama para retornar Vendo que Rama ainda estava indignado com o discurso de Javali, o santo Vasishfa disse Oh Rama, o sábio Javali acredita na transmigração da alma, ele falou dessa Maneira pelo seu desejo de te persuadir a retornar à capital Oh soberano de homens Ouve de mim a respeito da criação do mundo No começo, tudo era água, desse elemento a terra foi formada, e após isso Brahma e outros deuses vieram à existência O eterno, imperecível Brahma foi Gerado do Akasha, Eter, e dele surgiu Marishi, e dele Kashiapa foi produzido De Kashiapa nasceu Vivasvat, e o filho de Vivasvat era o próprio Manu, que foi o Primeiro entre os Pranjaptes Iktvaku era o filho de Manu e a ele o mundo inteiro foi Dado por Manu, Iktvaku tornou-se o primeiro rei de Ayodhya O filho de Iktvaku Se chamava Kukchi e seu filho era Vikukchi, cujo filho era o resplandecente e ilustre Rei Vena, e o grande guerreiro Anavania era seu filho Durante o reinado do Virtuoso Rei Anavania não havia fome nem escassez de chuva, nem qualquer ladrão O filho De Anavania era Prifu e seu filho era Trishaku Tão grande era a observância da Verdade de Trishaku que ele alcançou o céu em seu estado encarnado Seu filho Era o poderoso Djundjumara O filho de Djundjumara era Yuvana Shua e seu filho Era Mandjata O ilustre Susandi era filho de Mandjata, e Dhruvazandi Prazenajita eram os filhos de Susandi O renomado Barata era filho de 257 Bramaloka, a residência de Sri Brahma, o criador 269 Dhruvazandi e de Barata nasceu Adita, contra quem os grandes reis E Maia Talaganga e Chachavindo declararam guerra Adita o sítio ou através da construção De fortificações, mas encontrou sua derrota cercado de dificuldades Renunciando ao seu trono, ele se retirou para os encantadores Himalaias Para se dedicar a práticas espirituais Disse que uma das duas suas rainhas estava Grávida e a outra lhe deu veneno para destruir o feto A rainha Kalindi se aproximou Do sábio Shiavana, filho de Brigo, que morava nos Himalaias naquela época, e lhe Prestou homenagem respeitosa Ele, satisfeito, sabendo que ela desejava um filho Disse, ó deusa, tu darás à luz um filho, que será renomado, virtuoso, magnânimo De conduta excelente, um promotor da sua linhagem e um subjugador de seus Inimigos A rainha, ouvindo isso, saudou-se com reverência, ela então voltou para Casa e deu à luz um filho, cujos olhos pareciam o lótus e que se assemelhava a Brahma em esplendor Tendo nascido com o veneno que sua consorte companheira Tinha administrado a ela, o filho de Kalindi foi chamado de Sagara Consagrado em uma época apropriada, o rei Sagara drenou o oceano Seu Filho se chamava Asamanjas, ele oprimiu o povo e o rei ordenou que fosse banido Por conta dos seus maus hábitos O filho de Asamanjas era Ashuman e seu filho Era Dilipa O filho de Dilipa era Bajiratia O filho de Bajiratia era Kakusta Kojo Filho era Rango de quem a linhagem real já foi mencionada Os filhos de Sri Rango Eram conhecidos pelos nomes de Pravridja, Purushadaka, Kalma Chapada e Soldaza O filho de Kalma Chapada era Shankanaki, chegando a um grande Poder, por uma maldição, foi destruído com seu exército inteiro O poderoso herói Sudarshna era filho de Shankana e seu filho era Agnivarna e o filho de Agnivarna Era Shigraga Seu filho se chamava Meru, e o filho de Meru era Prashusvara, e seu Filho era o grande sábio Ambarissa O filho de Ambarissa era o príncipe sincero Nahusha, cujo filho era o virtuoso Nabaga Nabaga teve dois filhos, Aya e Suvranta E o filho de Aya era o soberano ilustre Dasaracha Tu és o filho do grande monarca Dasaracha renomado em todo o mundo, que reinou sobre a terra e o céu Na dinastia de Ictvaco, o filho mais velho sucede ao trono, enquanto o filho Mais velho viver, ninguém mais pode se tornar rei Não é apropriado que tu vai aos Essa tradição sagrada da casa de Rango Ó grandioso, reina sobre essa terra cheia De tesouros e esses domínios extensos sujeitos a ti, como teu pai fez Capítulo 111 O príncipe Bharata ainda suplica a Sri Rama que Está decidido a cumprir a ordem de seu pai Tendo falado dessa maneira, Sri Vasishva continuou, proferindo palavras de Sabedoria Ó Rama, quando um homem nasce, ele deve considerar como seus Professores Seu pai, sua mãe e seu preceptor espiritual Ó chefe de homens, os pais conferem ao homem o corpo físico, mas o Preceptor espiritual confere sabedoria a ele, e por isso ele é chamado de guru Eu sou o preceptor do teu pai e de ti, presta atenção ao meu conselho e não Ignores o caminho do bem Ó meu filho, aqui estão teus parentes, os brahmanis Eruditos e o povo da capital, como também os guerreiros e comerciantes Cumpri-o Teu dever para com eles e não ultrapasses os limites da obrigação moral Aqui está a tua mãe piedosa e idosa, a quem tu não deves desobedecer É Chamado de virtuoso o homem que presta obediência à sua mãe 270 Ó príncipe, tu não te desviaras do caminho da ação correta por concordares Com o pedido de barata para que tu ocupes o trono Assim, tendo-se dirigido a rama com brandura, o santo guru Vassishfa Retomou seu lugar O poderoso rama, em seguida, respondeu, dizendo, o bem que os pais Fazem para seu filho não pode ser facilmente recompensado Na infância, eles Presenteiam com belas roupas e pratos deliciosos, eles o colocam para descansar e Ternamente esfregam seu corpo com óleo de semente de gergelim e demonstram Carinho com conselhos gentis, além disso eles se esforçam única e exclusivamente Para o seu maior bem As ordens de meu pai, o criador do meu ser, não devem ser postas de lado O magnânimo barata, ouvindo essas palavras de Ramachandra, sofreu Grande aflição, e falou com Sumantran, dizendo Ó Oraiga, prepara um assento de grama cuxa neste suporte de assento, eu Vou me colocar diante de Sri Rama, até que ele tenha a bondade de conceder meu Pedido Como um brâmane, que é desamparado, eu vou ficar à porta dessa cabana Jejuando e cobrindo o meu rosto, até que Sri Rama concorde em voltar à capital Sumantran, olhando para Sri Rama, espalhou a grama cuxa, e o príncipe Barata, cheio de dor, sentou-se ali, diante de seu irmão Vendo isso, Sri Rama, chefe dos sábios reais, disse a ele, ó amado Barata, que mal eu fiz para que tu sentes, assim, diante de mim Um brâmane Pode adoptar essa medida em relação ao seu agressor, mas não é adequado que Uma cabeça coroada faça isso Ó leão entre os homens, levanta-te, abandona esse Voto cruel e volta rapidamente para a capital Barata, aflito, mas resoluto, mantendo-se firme, disse aos cidadãos da Capital e do campo que o rodeavam, porque vocês também não rogam a Sri Rama Então eles responderam dizendo, nós somos incapazes de pressionar Kacusta 258 ainda mais, já que ele está decidido a seguir as ordens de seu pai Rama, ouvindo as palavras deles, disse a Barata, ó príncipe, considera-as Palavras dos teus companheiros versados em justiça e pesa o assunto com cuidado Tendo refletido sobre as suas palavras com atenção, levanta-te, ó Rangva, e te Submete aquilo que te purificará por teres desempenhado um papel que não convém A um guerreiro Bebe água e me toca também Barata erguendo-se, disse, ouçam, ó bramanes, compatriotas e guerreiros Eu não desejo o reino de meu pai, eu não incitei minha mãe a exigi-lo Eu não sabia Nada do exílio de Sri Rama Se for preciso que alguém mora na floresta em Obediência à ordem de meu pai, então eu residirei lá por 14 anos em seu Lugar Sri Rama, surpreso com a resolução de seu irmão, dirigiu-se às pessoas Presentes, dizendo, amigos, tudo o que foi comprado, prometido ou vendido pelo rei Em sua vida não pode de maneira nenhuma ser cancelado por mim ou por Barata Nem eu posso aceitar injúria e permitir que Barata vá como meu representante Para a floresta O que Kekai exigiu foi legitimamente concedido pelo rei Eu sei que Barata é desinteressado e um verdadeiro discípulo de seu guru E esse excelente é um amante da verdade Eu com isso declaro que no meu retorno Da floresta eu aceitarei o reino e com meu irmão virtuoso governarei o país com Honra 258 Kakusta, um nome de Rama, como descendente do rei Ictvaco 271 Ó Barata, eu cumpri a benção concedida a Kekai pelo rei e defende sua Honra Livra o rei da acusação de falsidade e cumpre a segunda benção Capítulo 112 Seguindo o conselho dos sábios celestes, o príncipe Barata se conforma em se tornar o representante de Sri Rama Os grandes sábios que estavam presentes ao encontro dos dois irmãos Ilustres ficaram admirados Os sábios reais, aqueles perfeitos também os seres Celestiais, que eram invisíveis, elogiaram os dois príncipes e disseram Bem Aventurado é o rei, cujos filhos são altamente vertuosos e verazes Nós estamos Imensamente satisfeitos em ouvir sua conversa Desejosos que a vida e o reinado de Havana terminassem logo, certos sábios Se aproximaram de Barata e unidos se dirigiram a ele, dizendo Ó Barata, ó Príncipe altamente resoluto, ó piedoso e renomado, lembra que nasceste em uma Linhagem real, que a palavra de Rama não seja desrespeitada por ti, se tu desejas Levar felicidade ao espírito do teu pai É nosso desejo que o teu pai que entrou no Céu possa ser absolvido de todas as dívidas, tendo cumprido as suas obrigações Com a rainha Kekei Tendo falado assim, aqueles sábios celestes voltaram à sua morada Rama, gratificado por suas palavras, disse Por vocês eu fui ajudado na Defesa da virtude O príncipe Barata com voz trêmula novamente implorou a Rama, dizendo Ó Rama, aquele que é hábil em governo justo e que é o mais velho sobe ao trono Que tu, observando a tradição, satisfaças o desejo da tua mãe Kaujulia Eu Sozinho não tenho nem a coragem para administrar domínio tão vasto, nem seria Capaz de satisfazer as pessoas da capital e do reino Nossos parentes, amigos e guerreiros esperam a tua conversão à soberania Como o lavrador antecipa avidamente as nuvens de chuva Portanto, ó sábio, aceita A coroa, pois só tu és capaz de estabelecer este reino Tendo falado assim, Barata caiu aos pés de seu irmão e fervorosamente Suplicou a ele, gritando Ó Rama, ó Rama Sri Rama, levantando o jovem príncipe que, eloquente e de olhos de lótus Se assemelhava a um cisne selvagem, o abraçou e disse Essa humildade genuína Que tens demonstrado te fornecer a coragem suficiente para governar o reino Consulta os teus ministros, conselheiros e amigos no grande trabalho do teu Governo A lua pode parar de brilhar, e o Himalaia abandonar as neves, o monte Meru o seu esplendor ou o oceano ultrapassar seus limites, mas eu não renunciarei Ao voto feito na presença de meu pai Ó amado, não é para te determinar se o que foi Provocado pela tua mãe foi feito por amor a ti ou por ambição de te ver feito rei, tu Dives tratá-la como tua mãe Então o príncipe Barata respondeu a Rama que se parecia com o sol em Glória e a lua nova em esplendor, dizendo Ó nobre, coloca os teus pés nessas Sandálias enfeitadas com ouro, já que logo elas vão fornecer o nosso único meio de Apoio e proteção O ilustre Rama, tendo colocado as sandálias, as tirou e as devolveu a Barata Ele, curvando-se reverentemente as sandálias dirigiu-se a Rama assim, a Partir de hoje por quatorze anos eu, assumindo cabelos emaranhados e um traje de Pele, viverei de frutas e raízes, aguardando o teu retorno Oferecendo-a Duzentos e setenta e dois Administração do reino a essas sandálias por quatorze anos, se eu não te vir Voltando no último dia desse período, eu entrarei no fogo e serei consumido Shri Rama abraçando Barata com grande reverência respondeu que assim Seja Então ele falou mais, dizendo, cuida da tua mãe Kekei, e não fica zangado Com ela Em meu nome e em nome de Shri Sita, eu te ordeno solenemente a Reverenciar e proteger a rainha Kekei Com seus olhos repletos lágrimas, Shri Rama então se despediu de Shri Barata e de Shatrugna Barata oferecendo a devida reverência às sandálias ornamentadas e Brilhantes circungirou Shri Rama e as colocou sobre a cabeça do elefante poderoso Pertencente ao rei da Zaratya Em seguida, Shri Rama, imóvel como os Himalaias, na prática de virtude, e o Promotor da honra da casa de Rango, prestou homenagem ao seu santo guru, aos Ministros, aos cidadãos e aos seus irmãos, e os dispensou Suas mães, tomadas pela dor, não foram capazes de proferir uma única Palavra A elas também Shri Rama ofereceu saudações reverentes e entrou Tristemente na sua própria residência Capítulo 113 O príncipe Barata começa a viagem de retorno Então Shri Barata, totalmente conformado, tirando as sandálias da cabeça Do elefante, as colocou na dele e subiu no carro com Shatrugna, Shri Vassishva Vamadeva e Javali de votos firmes, com todos os conselheiros sagazes Precedendo Circulando o monte Chitiracuta, eles foram para o leste, junto ao rio Mandakini, onde eles viram incontáveis veios de metal Shri Barata com seu exército foi em frente e a uma curta distância de Chitiracuta viu o eremitério no qual o santo Barandwaja e outros sábios moravam Aproximando-se do eremitério do sábio Barandwaja, Shri Barata, tendo descido da Sua carruagem, ofereceu saudações a ele Barandwaja, cheio de alegria, disse-a Barata, ó amigo, tu viste Shri Rama O teu objetivo está realizado Shri Barata, sempre devotado ao seu irmão, respondeu ao sábio, dizendo Ó senhor, eu e o santo Guru Vassishva suplicamos a Rama para retornar, mas ele Respondeu alegremente, o decreto do meu pai, que eu deveria residir na floresta por Quatorze anos, será cumprido fielmente por mim Então o erudito e eloquente Shri Vassishva, hábil em sabedoria, dirigiu-se a Shri Rama desta maneira, ó sábio, tenha a amabilidade de dar as tuas sandálias Adornadas com pedras preciosas, ao teu representante Leva o bem da capital no Teu coração Shri Rama, em obediência ao seu santo Guru, voltando-se para o leste Colocou as sandálias e depois disso as entregou para mim Agora, frustrado no meu projeto de trazer Shri Rama de volta, eu estou Voltando para a Iodia com essas sandálias O Maharishi Barandwaja, em seguida, proferiu estas palavras auspiciosas, ó Príncipe versado no conhecimento da virtude, a tua excelência é uma fonte de Surpresa tão pequena quanto a água sempre fluindo para uma depressão O rei Dasaracha, possuidor de um filho justo e amante do dever assim como tu Certamente encontrou a imortalidade 273 Shri Bharata, tocando os pés do rissi santo, em grande reverência, com Palmas unidas, o circungirou e, em seguida, com seus conselheiros, prosseguiu para A Iodia O exército que seguia o Príncipe Bharata, alguns montados em ela Fantes Alguns em cavalos, e alguns em carros de boi, cruzou Yamuna com suas ondas Ken Tantes, e chegou às águas sagradas do Ganges Tendo cruzado o rio sagrado Gunga, com seus companheiros, Shri Bharata Entrou na cidade de Shringa Vera e de lá seguiu seu caminho para A Iodia Contemplando A Iodia, uma cidade arrasada, abandonada por seu pai, o rei Dasaracha, e por seu irmão, Shri Ramachandra, o Príncipe Bharata, profundamente Angustiado, disse ao seu Araiga, observa a capital arruinada desprovida de sua Antiga glória, sem adornos e sem nenhum sinal de festa Quão silenciosa, quão Infeliz está essa cidade, anteriormente cheia de vida Capítulo 114 E ele encontra A Iodia desolada O Príncipe, em sua carruagem que emitia um som trovejante enquanto Avançava, entrou em A Iodia Lá ele viu a cidade onde gatos e corujas vagueavam E onde as portas das residências estavam fechadas, escuridão e melancolia Reinando sobretudo A cidade assemelhava-se ao planeta Rurhini, 259 tendo perdido o Seu esplendor no eclipse da lua, ou a um rio de montanha cujas águas secarão no Calor do sol, abandonado pelas aves aquáticas, todos os peixes tendo perecido Triste e infeliz por causa de sua separação de rama, a Iodia lembrava-a Chama sacrificial, que quando a oblação é derramada nela, brilha como um cone Dourado e em seguida se reduz a cinzas fumegantes, ou como um exército Poderoso privado de suas armas na batalha, com seus cavalos, elafantes, carros e Estandartes espalhados amplamente e com seus guerreiros heroicos mortos Aquela Cidade que parecia, por assim dizer, como as ondas do mar açoitadas em espuma Pela tempestade, rolando e quebrando e depois afundando em silêncio com a Extinção do vento, ou como o pavilhão sacrificial abandonado pelos sacerdotes que Saem em busca de esmolas após o sacrifício, ou como vacas desprovidas do touro Que cessaram de pastar no pasto e permanecem desanimadas no recinto cercado Ou como um colar desprovido de suas pedras preciosas, ou como um meteoro, com Sua virtude esgotada, caído à terra, privado de seu esplendor, ou como um ramo Florescente, carregado de flores na primavera, visitado por um enxame de abelhas Que é subitamente consumido por um fogo florestal As ruas estavam desertas e as feiras e os mercados fechados, e nenhuma Mercadoria era oferecida para a venda Sombria e temível, a Iode aparecia às Estrelas e a lua obscurecidas por nuvens pesadas na estação chuvosa, ou uma Taverna abandonada, seus foliões tendo partido, o licor esgotado e nada exceto Fragmentos de vidro quebrado e canecas em desordem selvagem espalhadas aqui e Ali A Iode aparecia com um tanque afundado na terra, a água tendo sido gasta, as Fundações tendo ruído, os jarros e recipientes de barro jazendo espalhados entre os Sedentos, permanecendo lá em desespero, ou ela parecia a corda do arco de um Grande herói que foi cortada pela seta de seu adversário e está jazendo no chão, ou Duzentos e cinquenta e nove Ruhini, a constelação de cinco estrelas, touro, contendo Aldebaran, qual estrela é Provavelmente aludida Aqui, chamada de a vermelha e dita ser a consorte favorita da lua Duzentos e setenta e quatro Uma mula velha e mal nutrida, instigada por um soldado, morta na batalha deixada Ignorada Observando a desolação, o príncipe Barata, sentado em sua carruagem Falou para Sumitra, que estava dirigindo a equipagem, ai Como é triste que essa Cidade, outrora tão alegre, hoje pareça tão melancólica, o perfume inebriante de Guirlandas florais e o cheiro de incenso não mais a enchendo Osso mantran, eu não Ouço, como antigamente, o ruído de carros barulhentos, o relincho de cavalos e o Bramido prolongado de ela fantes Ai Desde que Rama partiu, os jovens de Aiodia Pararam de se enfeitar com guirlandas de flores frescas e sândalo e os homens já Não andam fora de casa adornados com flores Festivais não são mais celebrados e O povo da capital está imerso em tristeza, parece como se a glória da cidade tivesse Partido com Rama Oh! A Aiodia está desprovida de luz, como a noite nublada com Nuvens na época da lua crescente Quando meu irmão, Ramachandra, voltará como Um festival, difundindo alegria em Aiodia, como fazem as chuvas outonais Antigamente, as estradas reais da capital eram cheias de jovens ricamente vestidos Mas hoje elas estão todas desertas Chorando e lamentando, o príncipe Barata entrou no palácio de seu pai, o Qual, sem o rei, parecia uma caverna sem um leão Vendo a divisão interna em total escuridão, o príncipe chorou alto, como os Deuses, quando em guerra com os titãs, ficam aflitos ao verem o escurecimento do Sol Capítulo 115 O príncipe Barata se retira para Nandigrama e Governa o reino a partir daquela cidade O triste Barata, firme em sua decisão, tendo levado suas mães de volta para Aiodia, disse ao santo guru Vassishfra e aos anciãos Eu almejo a sua permissão para me retirar para Nandigrama e lá suportar as Aflições ocasionadas pela ausência de Sri Rama O rei faleceu e o meu irmão mais Velho entrou na floresta Eu irei, portanto, aguardar o retorno de Sri Rama, já que Só ele de fato é o senhor de Aiodia Sri Vassishfra e os conselheiros, ouvindo as palavras do príncipe Barata Responderam-lhe dizendo, ó príncipe, as tuas palavras, inspiradas pela devoção por Teu irmão, são dignas de louvor Realmente, elas te honram Quem ousará se opor a Te, que és profundamente ligado ao teu irmão e que, nessa terra, alcançaste um Estado tão elevado Vendo que os conselheiros não se opunham ao seu propósito, o príncipe Disse a Sumantran, traze aqui a carruagem A carruagem tendo chegado, Barata, após conversar com suas mães, subiu Na equipagem com seu irmão Shatrugna Acompanhados pelos sacerdotes e Ministros, os dois príncipes foram alegremente para Nandigrama, o guru Vassishfai Os brahmanispiedosos liderando a procissão Então o exército, elafantes, cavalos e carros, juntamente com o povo da Capital, o seguiram espontanearmente O inigualável Barata, cheio de amor fraterno Carregando as sandálias de Sri Rama na cabeça, finalmente chegou a Nandigrama Descendo da carruagem, ele se dirigiu ao seu preceptor espiritual e aos anciãos Dizendo, meu irmão, Sri Rama, deu esse reino para mim, como uma 275 Responsabilidade preciosa, em verdade estas sandálias, enfeitadas com ouro, o Representarão Erguendo mais uma vez as sandálias reverentemente até sua cabeça, ele se Dirigiu ao povo da capital, dizendo, ó homens de Ayodhya, aceitem estas sandálias Como símbolos dos pés de Sri Rama Deixem que elas repousem sob o do céu real E Abanen o chamará sobre elas Essas são as sandálias do nosso guru supremo e Por elas a justiça será estabelecida no reino Eu preservarei a confiança Amavelmente depositada em mim por Rama, até o seu retorno Quando ele voltar Para Ayodhya, eu mesmo vou ajudá-lo a colocar as sandálias Então eu, unido com Ele mais uma vez, entregarei o reino a ele e como um filho honrarei Ao devolver a Capital e o reino para Rama, eu removerei o estigma de desonra causado a mim por Minha mãe Sri Rama será instalado e seus súditos serão felizes, então a má fama Passará, e eu ganharei honra excelente do povo Assim lamentando, o aflito Barata, com o auxílio de seus conselheiros Retirou-se para Nandigrama e governou o reino a partir daquela cidade Com cabelos Emaranhados, assumindo os trajes de pele de uma seta, Sri Barata morou em Nandigrama, protegido por seu exército Residindo em Nandigrama, obediente a Sri Rama e fiel à sua promessa, Sri Barata, colocando as sandálias no trono real, estendendo-o do céu sobre elas e Abanando-o chamara sobre elas, entregou os celos do reino à sua guarda, ele Próprio passando a sua vida como um servo de Rama Toda questão de importância e todo negócio de estado era colocado diante Das sandálias, e todo presente levado ao rei era primeiro oferecido a elas, e depois Tratado como a ocasião exigia Capítulo 116 Os homens santos de Chitiracuta partem, temendo-a Vindou-a a opressão dos ajuras Barata tendo partido para a Ioudia, Sri Rama viu que os acetas que Viviam em Chitiracuta e estavam cheios de apreensão e desejosos de se retirar Daquele lugar Anteriormente, aqueles homens santos residentes em Chitiracuta procuravam A proteção de Sri Rama, mas agora eles buscavam partir Pela expressão em seus Olhos e outros sinais, eles revelavam suas apreensões e podiam ser observados Conversando secretamente em voz baixa entre si Sri Rama, vendo a sua ansiedade se dirigiu a eles com humildade, dizendo Oh abençoados, a minha conduta em relação a vocês sofreu uma mudança Por Qual razão os seus corações estão cheios de medo? Oh santos, meu irmão mais novo Os prejudicou involuntariamente Oh Sri Sita, sempre dedicada a meu serviço, deu Lhes motivo de ofensa Por acaso ela fez algo que não é apropriado para uma Mulher Assim questionado, um grande sábio, um aceta idoso, com seu corpo Emaciado por austeridades, respondeu tremulamente ao sempre compassivo Dizendo, oh filho, generoso para com tudo o que vive, Sri Sita é inocente de Qualquer violação da atitude tradicional para com qualquer um, muito menos em Relação aos homens santos Na verdade, a razão é que os ajuras, por inimizade por Te, começaram a oprimir os sábios, e, portanto, eles estando aterrorizados, buscam Como podem se defender em segredo? 276 O irmão mais novo de Havana, cara, que mora aqui, está expulsando-os As setas de seus eremitérios Oh amigo, ele é implacável e é um guerreiro poderoso Ele é brutal e não pode tolerar a tua presença aqui Desde que tu vieste residir Nesse eremitério, os ajuras aumentaram a perseguição aos sábios Aparecendo em Formas grotescas e terríveis, eles os enchem de terror, então, para lhes causar mais Prejuízo, eles atiram objetos impuros e inauspiciosos nos recintos sagrados Finalmente, quando encontram os eremitas sinceros e puros de coração, eles os Matam Esses ajuras de coração malvagam por toda parte secretamente, até que Vendo que um sábio está sozinho e indefeso, eles põem fim à vida dele Na hora do sacrifício, quando o fogo sagrado é aceso pelos acetas, então Os ajuras, espalhando os recipientes e conchas consagrados, extinguem o fogo por Jogarem água sobre ele e destruírem os utensílios Oh Shri Ramachandra, cansados Desses ajuras perversos, os sábios estão nos incitando a abandonar esses Eremitérios e partir daqui Oh Rama, esses ajuras terríveis ameaçam matar todos nós, portanto, nós Estamos deixando esse Eremitério Não muito distante é a maravilhosa Tapovana Pertencente ao Maharishi Ashwa, ela é rica em frutas e raízes, lá nós queremos Morar Oh amigo, se isso te parece adequado, vai para lá, pois a tua opressão Também está planejada Oh príncipe, embora tu sejas capaz de te defender, a tua permanência aqui Com tua santa consorte está repleta de perigos Ouvindo as palavras de Kulupati e percebendo que eles estavam ansiosos Para ir embora, Shri Rama procurou convencê-los a ficar, mas em vão, e os sábios Partiram Shri Rama os acompanhou uma curta distância, em seguida, se Despedindo deles e lhes oferecendo reverência, voltou para a sua morada sagrada Ao deixar os homens santos, eles o instruíram amorosamente no caminho do dever E se despediram dele Shri Rama então não abandonou o Eremitério, que os sábios tinham Abandonado Entre eles haviam os poucos que, inspirados pelo exemplo de Rama Tinham entregado seus corações a ele, e a eles o príncipe estava sempre atento Capítulo 117 Shri Rama decide deixar o Eremitério e vai para o Asrama do sábio Atri Os rissis tendo deixado o Eremitério, Shri Rama refletiu sobre o assunto e Julgou mais prudente não morar mais lá A recordação de seu povo, de suas mães e Do príncipe Barata que tinham se reunido com ele lá lhe causava angústia Incessante Além disso, os elafantes e cavalos do exército de Barata tinham Poluído e devastado o solo, tornando-o sujo e lodoso Após reflexão madura, ele Pensou nós partiremos daqui e, levando Shri Sita e Lakshmana com ele, ele Deixou aquele local Seguindo adiante, ele chegou ao Asrama do sábio Atri, e prestou Homenagem a ele, aquele santo considerando-o com um carinho paterno Ele Concedeu sua graça igualmente a Sita e Lakshmana e tratou Rama com a Hospitalidade que lhe é devida O virtuoso sábio Atri, sempre dedicado ao bem de todos, convocou sua Esposa idosa e piedosa Ansuya, e, respeitosamente pedindo-lhe que se sentasse 277 Se dirigiu à sua cônjuge excelente e digna Ele disse, Shri Sita visitou o nosso Eremitério, leva-a contigo e a recebe com hospitalidade Então o sábio Atri disse a Ramachandra, antigamente, quando a chuva foi Retida por um período de dez anos, e a terra secou, esta mulher virtuosa, Ansuya Por sua grande austeridade, produziu frutos e bagas para os sábios e fez o Sagrado Ganges de ser para que eles pudessem se banhar nele, assim, por suas práticas As céticas árduas, ela dissipou os impedimentos no caminho dos sábios Oh! Impecável Rama, essa é a mesma Ansuya que uma vez, para socorrer os sábios Fez dez noites serem reduzidas a uma Essa Ansuya deve ser muito reverenciada Por causa de sua idade, e é o objeto de reverência de todos os seres Permite que a Princesa Sita acompanhe a meiga e idosa Ansuya Por seus atos grandiosos e Nobres, ela adquiriu fama imensurável Kijanki a escute Em seguida, Sri Ramachandra respondeu, que assim seja, e o príncipe Ilustre disse a Sita, ó princesa, tu ouviste as palavras proferidas pelo sábio, para o Teu próprio bem acompanha essa aceta idosa Consequentemente Sri Sita foi com Ansuya que era proficiente em todas as Virtudes Por conta de sua idade, sua forma física era fraca e magra, seu cabelo Cinzento, enquanto seu corpo tremia como uma palmeira agitada por um vento forte Proferindo seu nome, Sri Sita prestou homenagem a ela, a santa gentil Retornando sua saudação com humildade e perguntando a respeito do seu bem Estar A idosa Ansuya, vendo Sri Sita oferecendo reverência humilde, falou Palavras encorajadoras, dizendo Ó Sita, afortunada és tu, que és atenta aos deveres para com o teu consorte É extremamente auspicioso que tu, abandonando o teu povo, o teu conforto Individual, a tua riqueza e as tuas posses acompanhes teu marido na floresta Aquela que é dedicada a seu esposo, seja na cidade ou na floresta Independentemente de ele ser pecador ou virtuoso, aquela mulher alcança a região Mais elevada Se um marido é cruel, ou escravo dos desejos, ou pobre, uma esposa Virtuosa continuará a adorá-lo como um deus Ó princesa, eu estudei profundamente E eu não acho que uma mulher pode ter um amigo melhor do que seu marido, pois Ele, em todas as circunstâncias, a protege Ó princesa de Viderra, aquelas mulheres más que, escravizadas pelo desejo Não consideram o que deve ou não deve ser feito, ó princesa de Mithila, elas Imprudentemente cometem atos indignos e, tornando-se detestáveis, decaínda Virtude Mas mulheres como tu, familiarizadas com o que é bom ou mal no mundo Como homens piedosos, alcançam o céu Ó Safi, tu sempre tens sido fiel ao teu Dever conjugal, e através dos teus atos vertuosos, empreendidos junto com o teu Marido, obterás mérito e fama Capítulo 118 A princesa Sita recebe presentes de amor da esposa Do sábio A irrepreensível Ansoya tendo falado, Sri Sita, aprovando suas palavras Respondeu gentilmente, ó nobre senhora, o conselho que tu me deste não é de Modo algum uma fonte de surpresa para mim, pois é minha convicção que o marido É autoridade sobre sua esposa Mesmo se o marido for pobre e ignorante, contudo As mulheres, tais como eu, não devem sentir aversão por ele 278 Mas o marido que é digno de louvor por causa de suas qualidades Excelentes e que é compassivo, autocontrolado, constante em suas afeições Totalmente familiarizado com seu dever e que manifesta a bondade amorosa de um Pai, supera toda a expectativa Todo o amor que Sri Ramachandra tem por sua mãe Kaujioli a ele Concede igualmente às outras rainhas, e não só isso, mas para quem quer que o rei Tenha olhado com carinho, aquela mulher ele também considera como sua própria Mãe, quando partindo para a floresta temível, minha sogra, a rainha Kaujioli a Transmitiu certa instrução a mim, e eu gravei as palavras dela na tábua do meu Coração Eu trago à lembrança também o conselho me dado pela minha própria mãe No momento das minhas núpcias Ó virtuosa, a disciplina máxima para uma mulher é o serviço ao seu Senhor Hoje, tu despertaste em minha memória os conselhos anteriormente dados a mim Por meus parentes Hoje, Savitri mora no céu por meio do serviço ao seu cônjuge, tu também Entrarás na morada suprema através do serviço ao teu Senhor Ruhini, uma pérola Entre as mulheres e residente na região celestial, sempre acompanha a lua Assim Muitas outras que seguiram a virtude, com determinação fixa, entram no céu por Seus méritos Ansuia se alegrou ao ouvir as palavras de Sita e beijando sua cabeça em Benção disse, ó Sita, muito mérito adveio a mim por prece e jejum Ó princesa de Coração puro, eu desejo te conferir uma benção em virtude desses méritos Dese-me O que tu desejas Ó princesa de Mithila, as tuas palavras me deram extrema Satisfação Agora das o que de bom eu posso realizar em teu nome Sita, ouvindo as palavras da piedosa Ansuia, versada em serviço Doméstico, e estando cheia de admiração, respondeu sorridente, a tua bondade já Realizou todos os meus desejos Sita, ouvindo essas palavras ficou ainda mais satisfeita e disse, ó Sita, afortunada eu sou em te ver Que a minha alegria dê frutos, pede uma benção Eu posso te dar guirlandas celestiais, trajes e unguentos preciosos para enfeitar o Teu corpo Ó filha de Janaka, os meus presentes irão realçar a tua beleza, eles Nunca se desvanecerão e eles te convirão bem Aplica este pó que eu agora te dou Tu, por isso, aumentarás a beleza do teu marido como Lekshmi aumenta a glória do Imperecível Vishnu A princesa aceitou as vestes, pó e ornamentos, presentes de amor, da A seta A ilustre Sita, tendo recebido os símbolos de carinho de Ansuia, sentou-se Perto dela com as palmas unidas Então Ansuia pediu para Sri Sita contar algo de importância, dizendo, ó Sita, eu ouvi um breve relato do teu casamento, o descreve para mim agora em Detalhes Sri Sita obedientemente respondeu, ouve-me, e eu vou contar tudo para ti O rei de Mithila, aquele monarca corajoso e virtuoso, Janaka, o protetor de seu povo Como convém a um guerreiro, uma vez, quando arando a terra para estabelecer uma Área sacrifical, me viu como uma filha emergindo do sulco Naquele momento, o rei Repetindo os textos sagrados, estava lançando as sementes de ervas e, vendo-o Meu corpo coberto de poeira, ficou atônito Não tendo filhos, ele me pegou em seus Braços e disse, essa será a minha filha, e me tratou com amor extremo Então, uma Vós sou o do céu, dizendo, ó rei, realmente ela é tua filha 279 O rei se alegrou em minha posse e desde o meu nascimento a prosperidade Dele tem aumentado Aquele soberano, constante na realização de sacrifício, me Deu aos cuidados da sua rainha principal, ela me nutrindo com afeto materno Quando eu cheguei à maturidade, meu pai ficou ansioso, como um homem indigente Que é privado de tudo o que ele possui O pai de uma filha, mesmo que ele seja igual a Indra, deve se submeter ao Seu gênero, quer ele seja seu igual ou seu inferior em condição Meu pai estava Disposto a se submeter a essa eventualidade e estava consumido pela ansiedade Como alguém desejoso de cruzar um rio, que se encontra sem o meio de transporte Depois de muito procurar, ele foi incapaz de achar um noivo adequado e Estava cheio de medos Em reflexão profunda, ele decidiu convocar uma reunião de Príncipes, para que eu pudesse eleger um marido Nos tempos antigos, por ocasião de um sacrifício, um dos nossos Antepassados reais recebeu de Varuna um grande arco com duas aljavas nas quais Nunca faltariam flechas O arco era tão pesado que muitas pessoas juntas não Podiam movê-lo e nenhum monarca podia puxá-lo, nem em sonho Por seu mérito, o meu honrado pai adquiriu o arco e ele, convocando os reis Em conselho, falou-lhes, dizendo, ó soberanos de homens, eu darei a minha filha Em casamento aquele que for capaz de erguer e encordoar este arco Os reis, vendo o arco semelhante a uma montanha em peso, incapazes de Levantá-lo, o reverenciaram e seguiram seu caminho Depois de um longo tempo o resplandecente Ramachandra chegou ao Sacrifício do meu pai em companhia do sábio Vishwamitran O rei, meu pai, ofereceu Aquele herói amante da verdade junto com o sábio Vishwamitran Hospitalidade Abundante Então Sri Vishwamitran disse ao rei, esses são os dois filhos do rei Dasaracha, que desejam ver o arco Tenha bondade de permitir que esses dois Príncipes o vejam O rei Janaka mandou o arco ser trazido como solicitado pelo sábio Vishwamitran Em um instante Sri Ramachandra, levantando o arco, o puxou Tendo sido Curvado pela correia, o arco se partiu em dois, criando um som como o estrondo do Trovão Depois disso, meu honrado pai fez com que a água fosse trazida e a ofereceu Para Sri Ramachandra e se preparou para me conceder a ele, mas Sri Ramachandra não consentiu em aceitar a minha mão até que as intenções do seu Próprio pai fossem conhecidas O rei Janaka então pediu ao idoso rei Dasaracha para ir até lá e ele Concordando com o assunto, assim o fez Com a sua aprovação eu fui prometida Para Ramachandra de grande alma, minha irmã mais nova, uma moça sincera Urmiló, sendo casada com Sri Lactmana Oh grande asceta, assim eu fui entregue em casamento e desde então tenho Tido extrema alegria em servir ao meu senhor, Sri Ramachandra, como é meu Dever Capítulo 119 Os ascetas santos abençoam os exilados que Entram na floresta 280 Sri Ansuya, fiel ao dever, ouviu essa narrativa excitante e, pegando-as Mãos de Sri Sita, a abraçou, saboreando a fragrância de seus cabelos, e então se Dirigiu a ela, dizendo, eu ouvi a tua história expressa brilhantemente e claramente Que tu narraste tão singularmente para mim Oh de fala doce, eu de bom grado Ouviria mais da tua história, mas o sol se pôs atrás da montanha Asatalachalaya Noite encantadora está muito próxima Vê As aves que procuraram alimentos por Toda parte o dia inteiro agora estão voltando para casa para descansar Ouve Como Elas cantam Os santos ascetas, também, estão voltando do seu banho com seus Mantos de pele molhados, com lochtas em suas mãos A fumaça, em tonalidade Parecida com o pescoço de um pombo, erguendo-se dos fogos sagrados dos sábios Está sendo levada pelo vento aqui e ali As árvores nuas, mal vistas à distância Parecem como nuvens densas na escuridão crescente A luz está desaparecendo Lentamente em cada quadrante Vê, os viajantes da noite estão no exterior e os Servos da floresta tapovana estão dormindo em volta dos ólters sagrados Vê Ó Cita A noite adornada com estrelas chegou e a lua difundindo sua luz apareceu nos Céus Vai, ó princesa, e serve ao teu senhor, Sri Ramachandra Como eu sou Afortunada de ter tido uma conversa agradável contigo Ó princesa, te veste nesses Mantos e ornamentos, e, assim, aumenta a minha alegria Sri Cita, adornando-se com as vestes deslumbrantes, colocou sua cabeça Aos pés de Ansuya e partiu Sri Ramachandra, o muito eloquente, vendo Cita enfeitada com os Ornamentos dados a ela por Ansuya, ficou cheio de alegria Sri Cita então lhe Contou da liberalidade da asceta idosa, e mostrou-lhe todos os seus presentes Raros de fato eram aqueles presentes, e Sri Rama e o grande guerreiro Sri Lakshmana, se alegraram com a generosidade de Ansuya A noite passou e o dia amanheceu, os dois príncipes se banharam, realizaram Suas devoções matinais e, em seguida, se aproximaram dos ascetas para se Alimentar Os eremitas piedosos então se dirigiram a Sri Rama e disseram, ó príncipe É perigoso passear na floresta por conta da presença de ajuras Ó príncipe Vagueando sob vários disfarces, esses seres se alimentam de carne humana e Bebem o sangue dos homens Essas criaturas como feras matam e devoram Qualquer a seta que seja negligente ou impuro Ó príncipe, por nossa causa, que tu Os destruas Este caminho, ó príncipe, é a trilha pela qual os sábios vão colher Frutas, que esse seja o teu caminho também Então os homens santos humildemente abençoaram Sri Rama e ele, o Atormentador de seus inimigos, entrou na floresta como o sol entra em uma nuvem Escura Curta o vídeo Se inscreva no canal Fim do segundo livro Ayodhya Kanda Fim do segundo livro Fim do segundo livro